Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Seguinte, vocês já viram o novo quadro do canal, né? A gente já fez o perfil do Pedrinho, o que esperar do Pedrinho no Campeonato Paranaense, tá aqui no canal, é só você acessar, deixa o like, comenta aqui nesse vídeo, comenta lá no vídeo do Pedrinho também, a gente tá fazendo essa série de vídeos dos principais nomes que devem disputar o Campeonato Paranaense, afinal são 83 nomes ali na lista, até eu, você, minha tia Miriam, tá ali na lista do Atlético pra poder ser relacionado, né? Obviamente nem todos vão jogar, tem muita gente ali até do Sub-17, mas eu quero falar dos principais nomes, nomes que eu espero muito, vocês sabem como eu gosto de falar de jovens jogadores e acho que o futuro do Atlético tá todo nisso e vai ser muito interessante a gente começar a traçar esses perfis, falar um pouquinho de expectativa, um pouquinho de realidade, porque esses caras podem contribuir. Seguinte, Cauã, o que esperar de Cauã? Primeiro, posição, né? Pra quem não conhece Cauã, Cauã é um cabeça de área, número 5, mas não é um número 5 marcador, não é um pitbullzão, não é um cocito, é um número 5 que vai te dar qualidade de bola, um número 5 que vai voltar ali com os zagueiros e vai fazer uma saída muito eficiente, um número 5 que vai fazer o bloco chegar junto no ataque, sabe? É um número 5 que vai te dar uma tranquilidade de jogo, vai saber acelerar, vai saber desacelerar, um número 5 sábio. Eu acho que é um grande fator pra gente descrever o Cauã, é que ele é sábio, ele é inteligente jogando bola, ele é frio jogando bola. Você vê uma partida do Cauã, você não vê um cara que vai dar um carrinho e gritar na cara do cara. Muito pelo contrário, é um cara discreto, é um cara mais caladão. Eu acho que o perfil pessoal do jogador interfere muito. E o Cauã, pra jogar na posição que ele joga, que tem uma interferência gigantesca em toda a atuação do resto da equipe, eu acho legal ter essa sobriedade, eu acho legal não ser um cara empolgado que vai pro ataque e deixa desvarnecido, sabe? O Cauã é um cara que vai saber levar esse time do Atlético porra, pelos caminhos mais fáceis do campo. É um cara que entende muito bem o campo. A gente teve um jogador que entendia muito bem o campo e ajudou o time a ser campeão de Copa Sul-Americana, de Campeonato Paranense, de Copa do Brasil, que era o Bruno Guimarães. Obviamente não estou comparando o Cauã ao Bruno Guimarães, mas estou falando de perfil, de um cara que entende o momento certo pra se fazer determinada ação no grupo, sabe? Às vezes você não precisa ficar lançando o seu ponto esquerdo o tempo inteiro. E o Cauã é um cara que tem uma qualidade enorme, enorme nessa saída de bola. tanto bola longa quanto bola curta, é um cara dinâmico. Erra poucos passos, isso é muito interessante, porque o Atlético não vai ser atacado. E é interessante a gente pensar no contexto do Paranense também, porque, porra, várias vezes, várias e várias vezes, o Atlético vai ser o time a ser batido, né? Acho que todos os jogos, sem duvidar. Então ele não vai ter muita pressão, ele vai atuar mais no campo de ataque. Então essa sabedoria, entender como e quando vai achar um espaço é muito importante. Acho muito importante. Porque a gente tem, na equipe principal, acho que o nome ali da cabeça de área, que é o Kishind, um cara mais de desarme, um cara com pouca qualidade técnica, um cara que não contribui tanto com a saída de bola. O Cauã é o oposto. E é interessante, até pensando numa promoção, você ter jogadores ali pra mesma posição, completamente diferente. que num jogo pode botar um, num jogo pode botar outro. Então espero muito do Cauã pra ver um jogo mais ofensivo do Atlético. Eu sei que você aí vai me lembrar que eu elogiei bastante o Atlético jogando de maneira reativa, jogando às vezes quase retrancado, quase retrancado. Porque com o elenco principal aquilo fazia sentido. E muito por isso o Richard foi potencializado. Mas com o elenco qualificado, com o elenco que se sobressai no campeonato, é natural você querer ser mais ofensivo. E quando você quer ser mais ofensivo, isso depende não só dos atacantes e dos meios, mas depende do volante. Depende da qualidade de passe de um zagueiro pra quebrar uma primeira linha. Depende da qualidade de construção e de avanço dos seus laterais. E a gente tem um cabeça de área que faz a gente sonhar em jogar de maneira mais ofensiva, jogar de maneira mais pra frente. E o Cauã é esse jogador, sabe? Então, é isso. Imagino que deva ser titular na disputa do campeonato paranaense. Imagino que deva ser o cabeça de área. Aí mais a frente você vai ter Denner, mais a frente você vai ter Jadson. Talvez mesmo até um alvarado possa fazer uma dupla ali com o Cauã. A dupla que ele disputou grande parte da temporada no sub-20 foi o Ramon. Cauã e Ramon. O Cauã já é um jogador com uma certa experiência. Atuou no campeonato paranaense passado em alguns jogos. Atuou até mesmo na série A em alguns jogos. Mas fez uma temporada muito boa no sub-20. Muito constante, muito consistente. E mesmo com todas essas qualidades de passe, de chegar no ataque, de comandar o bloco, de ser quase um vitimista, quase um vitimista. É um cara que, por exemplo, tem mais... O índice de interceptação do Cauã é maior que do Richard, que é um cara mais pitbullzão, um cara mais brucutu. Então é um cara que sabe defender também, é um cara que sabe... Cara, pra resumir o jogo do Cauã, vou falar pra vocês. Inteligência. Então imagina um cara que vai ser titular, imagina um cara que vai ser importante, imagina um cara que vai ser promovido pra disputar o campeonato brasileiro com a equipe principal. E eu espero muito do Cauã pra já dar essa qualidade ali no início, sabe? O meio campo é o lugar dos craques, que leva o time todo pro ataque, já diria os canks. Então, porra, bota esse cabeça de área qualificada aí pra jogar muito e fazer esse meio campo ser mais cuidadoso com a bola do que o meio campo da equipe principal, que tem Christian, Canezinho, Cittadini. Eu vejo o meio campo mais qualificado na disputa do campeonato paranense com esse grupo do sub-23 aí que a gente imagina que deve ser utilizado pelo Antônio Oliveira. E o Antônio Oliveira, que é um técnico que é muito propositivo, vai gostar muito de utilizar o Cauã. Então, cabeça de área, de muita sabedoria, de muita técnica, de muita inteligência, mas também tem seus dotes defensivos, vai ajudar o Atlético em várias fases do jogo, se defendendo, criando e atacando. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, mais um homem, a gente vai fazer vários e vários vídeos. Ainda vamos falar de Aja, ainda vamos falar de Raimara, ainda vamos falar de Mingote, ainda vamos falar de Yuri César. Vai ter vídeo pra caramba aí pra gente falar desses jogadores agora. Realmente, o foco é na temporada 2021, beleza? Tamo junto a nós, viu?